Fala rapaziada, firmeza, telinha de novo na área com mais um pouco de Destiny e hoje aí com uma entrada nova hein, uma entradinha nova, todos os vídeos do Destiny agora vão ter essa entradinha aí, certo rapaziada Vamos lá, vamos matar o Secryon, o não sei o que lá do Nexo, vamos lá, e a gente tá aí, eu e McFly fizemos uma parceria aí nesse vídeo, pra fazer um Multicam aí, legal pra explicar como a gente desenrolou pra matar esse carinha aí Então como vocês podem ver, a gente tá distraindo ele, o lance é sempre distrair ele, e um atira, o outro distrai, um atira, o outro distrai, a gente vai buscar um cover ali na frente, que é o ponto chave do vídeo Que é esse aí que o McFly tá chegando aí agora no canto aí do vídeo O cover é largo, entendeu? O cover é largo e segura bem os tiros do Secryon Porque se você ficar correndo em volta ali da arena, os cover é muito pequeno, entendeu? E se você também se jogar lá pra trás, se dividir do seu companheiro, começa a vir as waves de bicho, entende? Se você estiver sozinho, véi, é complicado, porque você vai acabar não dando conta, se você morrer, você vai acabar ferrando o seu companheiro Porque ele vai ter que sair no meio do vucu-vucu pra ir lá te salvar, entendeu? Isso aí, véi, só atrasa, só demora, entendeu? E acaba por falhar a missão, às vezes tá no fim da vida do bicho, você vai lá e tem que salvar teu compadre lá, entendeu? Ainda quando é compadre, você ainda faz um correria ainda, vai lá e tenta salvar Agora quando esse vacilão que entra aí, que quer meter o louco pra cima dos bichos aí Aí você larga o bicho cara morto lá e deixa ele se fuder pra caramba do Cebu Mas isso aí, o intuito é esse, o bagulho aqui é pra falar de você e de um camarada O negócio é o seguinte, fica atrás desse cover aí que você tá vendo, porque ele é largo Como eu disse, ele segura as rajadas de tiro do Secrion O ponto crítico desse cara é no olho dele, entendeu? Porque na hora que você acerta, sobe o hit amarelo, se você tá jogando agulha Se você já joga, você já sabe, mas se você tá começando, você se liga nisso Onde você acertar no bicho, subir o ponto amarelo é o ponto crítico É ali que dá o dano no cara, então foca os tiros sempre ali E jogando na parceria aí como tá eu e McFly Nesse ponto a gente segura as waves que vem aí desse lado Como eu tô indo pegar o item verde, como do lado de lá Entendeu? Então as waves elas vêm dos dois lados Então eu seguro de um lado, McFly segura do outro Precisa de munição? McFly já dá o grito Ou teu companheiro, ó, distrai o bicho aí Você vai lá e dá dois tiros na cabeça do Secrion, ele vai olhar pra você Seu companheiro vai, pega os itens e assim vai trocando Entendeu? Essa dica é bacana Entendeu? Você economiza um pouco de bala, você economiza vida Entendeu? Não azucrina tanto o lado do teu companheiro É rápido, é uma dica bacana Eu só uso ela, eu só vou aí nesse ponto específico Porque pra mim é o melhor ponto aí do jogo Certo rapaziada? Pra você que tá começando a jogar É uma dica bacana Eu também tenho outro vídeo aí de como matar o Pogote Inclusive eu e o McFly que fizemos Uma Multicam também Explicando certinho como é que mata Não tem erro Lá você mata o Pogote sem morrer Melhor ainda Bem mais fácil do que aquilo Certo rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se tá começando aí Nessa saga do Destiny Que é esse puta jogo Se liga nesse vídeo Espero que isso aí vai te ajudar Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever que vai ter mais vídeo aí pela frente Bacana rapaziada? Então curte o restinho do vídeo aí Que é 10 minutinhos e é jogo rápido E é isso aí rapaziada Tô indo nessa Valeu, até a próxima Fui Fui Tchau, tchau. 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 Tchau.